Como é que é malta do Ação? Já para mais um vídeo, desculpem lá se está um bocadinho mais de ruído, é que eu vou aqui com um bocadinho da janela aberta, porque está um calor e este GTI não tem ar-condicionado. E também vou sair um bocadinho a modos um bocadinho mais rápido. Ora, onde é que a gente vai hoje? Vamos ter com o José Alves, agora pergunto a vocês, mas quem é o José Alves, oh Iur? Malta, é o rapaz que me comprou o G40 preto, é o rapaz que me comprou o GTI cinzento e eu não estou com ele para quê? Como vocês viram, eu adquiri este GTI amarelo e o homem tem lá um GTI, ele achou um GTI todo afaralhado e ele tem lá um GTI para peças. Nós vamos hoje ter com ele, pôr um carro ao lado do outro e ver o que é que ele tem lá que me dá jeito, comprar umas peçazinhas ao homem e vou documentar esse processo, vou filmar tudo para vocês verem, vou visitar o processo todo registrado. Eles estão lá na NL Stage e vocês vão acompanhar aqui a triagem das peças, do que é que está num que é para peças e o que é que faz falta neste que é para recuperar, ok? Fiquem por aí, vamos lá ter com o José Alves, vamos conhecer a NL Stage, vamos conhecer o carro que ele tem para peças e vamos ver o que é que nos faz falta. Vai, bora! Oi pessoal, já chegamos aqui à NL Stage, já está aqui a malta a trabalhar, pode, já pode desaparecer companhia, diz olá a malta, deixa cá aí. Como é que é, Patrão, tudo bem? Olha, já temos aqui umas coisinhas reunidas, que é o que eu vos posso dizer, temos aqui, vocês que estão a perguntar, ah Juro, mas o carro tem óticas, tem. Só que estas aqui estão, pá, um género de fumado, estão assim meio escuras e se vocês virem uma ao lado da outra, estas têm mais pinta, estão com a cor original. Depois, aqui, falta um tecidozinho, que também já reunimos aqui, temos aqui estes tecidos, estes tecidos são que ficam nas laterais, também já levo aqui. Esta é a outra ótica, temos aqui um volante, este volantezinho que a gente tem, falta-lhe aqui a parte da esponja, digamos assim, este tem. Não está nova, mas está melhor, muito melhor que este, que este nem sequer tem. Então, este tem. Olha aqui o homem que voa os carros. Como é que é? Este vejo aqui, como que eu andei lá na altura não tinha, era este bigode. Agora, agora está cá com o bigode, vou-vos contar, olha para ele. Olha para isto, que lhe deu pinta. Temos aqui um para-choques. Ah, faróis no beijo. Vou-vos mostrar o que é que é isto. Isto é aqui. Isto também o carro não tem, vou-vos mostrar aqui de onde é que fica. Isto é um género de um esticadorzinho que fica aqui, para quando a gente mete o cinto não ficar a cortar o pescoço. Este também não tem. Pronto, agora já tem. Com o homem, com o homem tinha aqui isto. E vai safar aqui isto à gente. Estes dois frisos são os do tejadilho, se quiserem ver também onde é que fica. E ele também não tem. Isto vai ficar sensivelmente assim. E assim, depois melhor encaixado, ok? Mas pronto, basicamente é isto. Fica também aqui. Este homem tem tudo para o jeito aí acompanhar. Tem tudo. O para-choques. Cá ver. Está aqui, já tem os faróis no voar. Já tem este, esta abazinha. Está partido, mas depois eu mando arranjar aqui. E mando também arranjar aqui, depois solda-se bem. Mas, ao menos, já não fica. Com estes buracos aqui, e já fica com aquele acrescentezinho. Aqui atrás, o problema daquele para-choques. O problema daquele para-choques era aqui atrás. Alguém cortou estes encaixezinhos. E estes encaixes não estão lá. Portanto, eu nunca conseguia montar os faróis no voar como deve ser. Pá, tinha que estar e inventar. E assim já temos estes encaixezinhos. E pronto, estamos aqui a fazer uma... Mas, olha lá, o carro tem jantos, meu. O carro tem jantos. Olha, queria ir àquela tampinha. Não vês que isto não tem aqui? Qual? Isto, meu, não diz as seis lábios. Se tiveres aí alguma a dizer... Tens tudo? Isto também tem tudo, companhia. Olha para isto. Temos aqui ao sentido certo. Olha, temos ali um cup de track day. Temos aqui um jantinho silver que vai ficar de rampas, não é? Vem cá, ali. Está pronto ou não? Está quase pronto. É só empurrar que eu pego. É esta? Sim. Pá, sempre fica mais original ou não? Fica mais bonito. Fica mais bonito. Tens uma sexta base? Sim. Vamos embora. Ora, já temos aqui o GTI modo carrinha. Umas molasinhas originais. Está modo entreprise. É, está entreprise. Valdasinhas originais. O motor da escova traseira. Aqui, sim, porque não tem. Não sei se a malta já tinha reparado. A malta tirou isto, que isto é peso, jovem. Isto é peso. Há 20 anos atrás, era... E aqui, está o resto. Já temos uma escova. Temos aqui uns piscas. Aqui ele tem uns piscas pretos do tuning. Temos aqui já a tampazinha com 16 válvulas que ali não indica. Óticas originais. Esticador do simples. Os frizes, o volante. Capas. O para-choque, como eu tinha dito, está aqui um bocadinho estalar. Mas isto arranja-se quando for a altura de pintar. Dá-se um arranjozinho. E as jantes. As jantes. As jantes, estamos aqui num dilemazinho. Porquê? Pá, aquelas jantes vão ser pintadas. Mais cedo ou mais tarde, não é? Portanto, eu pintar umas cinzentas. Podes passar, menina. Faz a vez aparecer no YouTube também. Pintar umas cinzentas ou pintar umas pretas acaba por ser, tipo, igual. Estou aqui decidido ainda se leves a jantes ou não. Mas pronto. Jovem. Por aí, vai para trás, vai para trás, vai para trás, menina. É que eu estás do quê? Estás à propósito o quê? O que é isso? O suporte da bateria. Olha, exatamente o suporte da bateria. Não, não, não. Não é o suporte da bateria. É o que segura a caixa. É este. É este. É este mesmo que é o que segura a caixa original. Está bem? Aquela estava a caixa. Que é o que segura a caixa original, senhora. Está feito, está feito, está feito. Faltava esta pecinha e eu já me esquecia. Mas homem leu as mensagens que eu lhe viam. Essa senhora leu as mensagens. Bem, então está feito. Aqui há a Aniel Seides fazer uma recolha de monos. Aqui há o gajo do Mostaque. Olha bem este do Mostaque. Diga-o aí nos comentários. Eu tenho que deixar que sou o Mostaque deste. Não, eu tinha que cortar esta merda. Eu tinha que cortar esta merda. Este canaste acho que era funchar uma coisa que eu cá acerto. Mas pronto, vai. Fiquem bem. Vou deixar na descrição aqui o link deste homem. Que ele agora vai passar a ser youtuber nos tempos livres. Um pouco de trabalho. Um grande abraço. E espero com os próximos episódios. Vamos começar a reconstruir aqui o canário. Com materialzinho de vários GTIs. Tem material de vários GTIs. De vários GTIs. Vai, fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gajo. Tchau, gajo. Agora não podes ir daqui a patinar como fazes sempre à minha porta, não é, maricas? Não, tu podes ir? Não, não. Não, depois vem a vizinhança. Vem a vizinhança. Vamos embora. Agora.